meus amores tudo bem com vocês se você não me conhece eu sou sandra brito e você está no canal sandra brito ideias mirabolantes pessoinhas sabe sobre o que vamos falar hoje vamos falar hoje sobre os meus berçários de suculentas muita gente me pergunta como que eu faço meu berçário então assim como eu não tenho um jeito específico de fazer eu faço de várias formas então eu vim mostrar pra vocês vamos passar o meu rabo de macaco vou começar por ali gente aqui tem berçário para todo lado o sal batendo ali escureceu né aqui tem berçário para todo canto eu vou começar por aqui pelo cantinho olhe eles estão bem sequinhos hoje porque hoje não é dia de molhar essas plantas aqui estão pintadinhas gente porque eu fui pintar a parede aqui ó e espirrou tinta nelas eu pensei que estava longe o suficiente não tava esse gente são estão em bacias esse aqui é o colar de golfinho está na forma de assar bolo esse aqui são tudo cuias 21 esse vasinho aqui é uma experiência que eu tô fazendo gente ainda vou demorar ainda mostrar pra vocês se dar certo eu peguei um substrato cheio de nematóides que uma amiga me mandou e coloquei essas plantas aqui e coloquei o vermífugo pra pra animais pra ver o que dá aqui bem mas isso é mais pra frente aqui eu tenho o berçário só de folhinhas aí vamos dar a volta por aqui peraí gente que é complicado andar por aqui passamos assim e acho que eu vou descer que ali debaixo dá pra ver quase todos peraí 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 esses aqui também estão em cuias gente eu percebi que na minha opinião as mudinhas em cuia se desenvolve mais rápido mas é a minha opinião gente por isso que a maioria do que eu tenho estão em cuias mas em cuia de cimento eu não gostei olha essas por exemplo olha os matinhos tomando conta hoje eu tirei o dia pra tirar matinho dos berçários não tirei nem de 30% ainda por isso que me deu a ideia de mostrar pra vocês meus berçários já que tanta gente me pede aí olha aqui a gente vê que as plantas não estão felizes estão vendo bem eu que conheço as minhas plantas né gente vocês que conhecem as de vocês sabem quando elas estão contentes ou não esse vaso aí de cimento eu vou desfazer ele eu creio que é por causa da umidade né que é menos umidade na nos vasos de cimento então eles ficam assim aqui estão as decapitadas do vídeo do outro dia que vocês viram como eu precisava dos vasos o que que eu fiz peguei uma caixa de fruta forrei com sombrite e coloquei elas aí de outra planta umas folhinhas coloquei e aí agora gente tem muito lugar pra me jogar folhinha pra brotar no meio das decapitadas aqui estão outras decapitadas aqui outra são tudo berçário né porque as plantas decapitadas também não deixa de ser um berçário olha aí que fofurinha essa aqui já tá numa jardineira essas aqui já estão maiorzinhas aqui tem mais aí mais pro final do vídeo eu vou mostrar pra vocês qual a forma que eu mais gosto no momento aqui gente tudo berçariozinhos ó aí esses estão no pote onze aqui tem potes nove até potinho de café tem gente aqui por exemplo uma nodulosa paetende aquela importada que decapitei porque tava muito esticada aí deixei no mesmo potinho que tava estão vendo aí que tem vários tipos de vaso olha aqui foi uma paula que eu decapitei tudo é filho que saiu em volta aqui mais vacias aí gente eu não complico minha vida eu planto tudo misturado né vocês podem ver que tá tudo misturado é poucas vasilhas que eu tenho que estão as plantas com nome ou identificada separadinha por quê porque eu pra mim o negócio tem que ser prazeroso e esse e isso de ficar separando e tal e qual pra mim não é prazeroso entendeu eu acho muito trabalho então eu não separo quando elas crescer eu já fico sabendo quem é quem são de vez em quando a gente tem uma surpresa como aqui ó olha as folhinhas da 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 carnicolor aí ó quatro variegata saiu gente já comprei tantas carnicolor variegata e todas morreram e agora a comum resolveu me presentear mais cuia vocês podem prestar atenção que o que eu mais tenho em cuia olhem mais cuia por aqui a grama precisando podar olha que linda tá essa cuia aqui ó gente deixa eu chegar mais perto tá vendo o tamanhozão que já tá os bebês gente tudo isso saiu de folhinha tudo é folhinha aqui tem outra tão vendo tem até crispat built aí várias vocês podem ver que tem várias mudinhas vamos devagarzinho por aqui aqui já são os bebês passados pra pro pote 7 aqui eles estão no potinho 7 aqui já tá pra venda já né tão vendo aí olha que fofura essa cor dessa aqui gente que coisinha mais bietinha de mamãe agora vamos mais por aqui gente olha o que que outro presente que eu ganhei da natureza a malna brasileira cristata ó essa nasceu cristata aí tem uma cristata aqui uma normal e aqui outra normal não vou nem separar elas olhem mais bebezinhos vamos por aqui esse aqui ó gente olha o que que esse matinho fez com ele eu não vou ter que tirar e replantar eu acho que esse substrato não vai dar pra pra aproveitar mais não olha aqui ele pensa que porque ele nasceu variegata ele vai me comover e continuar morando aí tá vendo aí que nasceu variegata esse matinho olha aqui a versão normal dele e olha os variegatinho aí no meio eu acho que ele tá pensando que me engana pensa eu sou variegata diferente vou ficar vai não menino aqui a maioria são madibas gente minha prima veio aquela que cuidou da minhas plantas quando eu viajei veio passar um mês aqui comigo ela arrancou tudo matinho por matinho gente da minhas plantas ela foi embora você não viu um matinho em lugar nenhum não tem nem um mês que ela foi embora as plantas já tá desse jeito aí de novo Sandra você falou que ia mostrar berçário então vamos por berçário essa aqui foi replantada agora todos esses são bebês da como é que chama? da Black Prince variegata que nasceram comuns aí eu resolvi fazer uma baciada deles tirei do berçário pequenininho que ele estava e pra ter mais espaço coloquei aí olhem mais por aqui gente a minha Romeu afinou as folhas olha ela tinha as folhas largas olha aqui a diferença das folhas de baixo mais largas e as de cima estão vendo? afinou acho que é o efeito do inverno vamos por aqui mais madibas aqui tem croma tem mais crepúsculo pantende tamanhozão dessa que ainda tá no berçário aí ó aqui eu ainda não cheguei a arrancar nos matos não gente os matos vocês não olham não viu olha só as plantinhas olha aqui tem mais aqui são como é que é o nome? ah esqueci o nome dessas tava na ponta da língua na hora que eu fui falar ele pulou olha ah já sei Supreme essa é a crepúsculo? será? não eu acho que é o o o francisco Baldi né é o francisco Baldi olha esse barçarim de de colher de prata quantas mudinhas tem aqui? um monte tá vendo? tem mais? sim tem mais gente aí tem esses aqui esses estão em pote 11 e nesses nesses vasinhos quadradinhos aí aí tem Letizia tem croma tem Titubans tem Dionísio aqui tem Loveli Rose Loveli Rose também tudo bebezinho bem pititiquinho tá vendo? bem esses aqui não esses aqui já tá grandinhos vocês tão gostando de ver gente? o vídeo vai ficar grandão porque é bebê demais pra vocês verem aqui no chão também tem uma jardineira subimos aqui Serrana aqui eu nem sei quem é agora eu vou mostrar uma fofurice muito fofa aqui Gila colar de lentilha primeiro eu vou mostrar a planta pra vocês depois eu vou vir aqui mostrar o bebê de maneira especial pra vocês verem olha aqui essa menina aqui tão vendo o tanto que ela é linda? o nome dela é Esteveria Punita com P viu? P de pato não é bonita não é punita apesar dela ser muito bonita também tá bem grande tão vendo? tá saindo um bebezinho ali se vocês olharem direitinho lá ó um bebezinho muito discreto e ela deu haste floral gente aí essa primeira haste aqui vocês podem ver que já nem tem folhinha mais porque eu tirei eu vim aqui tirei a folhinha tirar uma pra vocês verem ela nem abriu ainda olha aí vim aqui e joguei dentro do potinho cadê? qual é o potinho que eu quero mostrar pra vocês? ah esse aqui joguei dentro desse potinho aí vamos lá pra vocês verem os bebezinhos saindo gente olha aí que fofureza tão vendo? que lindo olhem essa aqui só tem raiz e o bebê tá começando a apontar que é esse pontinho branco lindo demais né gente? eu falo de uma maneira especial porque normalmente a haste floral as folhas da haste floral são melhores pra brotar aí aqui tem mais esses aqui são tudo pote 11 eu acho que esse aqui eu já mostrei pra vocês um dia no vídeo da mentira sobre suculentas eu acho que eu mostrei essa essa é a xeveria basfu bem menos esse aqui né o resto é basfu olha aqui gente depois de tanto pelejar nasceu duas essa e essa black prince variegata essa aqui é a crassula morgan e olha aqui quem nasceu aqui essa aqui é a raibon nasceu duas uma já morreu e essa parece que tá indo no mesmo caminho que tá morrendo também mas madibas echevere iona essa verdinha aí crassula essa aqui gente todas essas folhinhas pintadinhas que vocês estão vendo é da purpunsoro white de todas essas que eu coloquei só brotou duas essa e essa aqui e essa aqui tá bem feinha não sei se vai viver aqui fabiola e xixu ences mais xixu ence aqui as outras eu não sei cubic frost mais colher de prata aqui são todas cristatas tem mais tem mais agora por aqui mais cuias agora eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de pôr elas na cuia nem sempre coloco como eu gosto né mas eu vou mostrar pra vocês como porque o tempo corrido nem sempre eu consigo fazer do jeito que eu gosto só um pouquinho dos meus peixinhos ali pra vocês ó gente ah vou agradecer vocês que me deram a ideia da de colocar alface d'água e o como chama esse aguapés ó ó ó ó ó ó ó o peixinho eu coloquei gente e a água do meu laguinho já tá bem mais clarinha vocês podem ver aí que vê o fundo lá ó até os peixinhos que estão lá no fundo lá ó a água tá baixa gente porque a mangueira escapou ali da onde tinha que tá e jogou minha água pra fora quando eu cheguei aqui a água tá baixa agora eu tenho que repor devagarzinho né já coloquei ali no balde pra assentar água pra evaporar o cloro e vou preenchendo outra vez devagarzinho gente esse laguinho tem me dado uma canseira vocês não tem noção aí aqui gente já são tem mais esses aqui ó Cris Ryan esse aqui super bom aqui é Bruma isso aqui eu não sei o que é não é um cedo aí que eu pelejo com ele há tempos e ele tá sempre querendo morrer aqui já são algumas que já saiu do berçário já veio pro pote individual olha já tão sozinha já aqui são aquelas fedorentinhas que eu comprei aquele dia e fiz o vídeo pra vocês essa aqui já vai até dar flor ó aqui meu cantinho da bagunça onde eu faço minhas mudas ali fica os potes tá vendo pote sete aqui os potinhos sete onze nove as cuia pote seis eu acho que é esse meus instrumentos de trabalho ficam aí as colherzinhas que eu faço as placas de identificação a pinça de arrancar mato aqui ficam as pedrinhas aqui os vasos que eu vou reutilizar porque eu sento aqui ó gente nesse banquinho aqui de frente pro substrato esse saco aqui fica aqui porque o que foi de jogar fora tá vendo vai juntando aí aí depois eu jogo fora sempre tem essa bacia de substrato aí é preparada aqui tem o os substratos aqui eu tenho terra vegetal o o forte verde que vocês já conhecem aqui eu tenho carvão triturado olha carvão triturado aqui eu tenho palha de arroz carbonizado eu nunca falei disso pra vocês né gente já tem um bom tempo que eu tô usando toda essa bujinganga só esse aqui que não esse aqui é a cama de frango a cama de frango tem pouco acho deve ter um mês só que eu comecei a usar aí vocês vão perguntar e a vermiculita gente a vermiculita já tem um tempo que eu não uso não porque eu não gosto mas como eu tinha muita vontade de usar o carvão triturado e a palha de arroz carbonizada e não tinha acesso a ele de uns meses pra cá deve ter uns seis meses por aí que eu consegui um fornecedor né pra trazer pra mim aqui em casa então aí eu passei a usar olha aqui o estoque aqui tem mais palha de arroz três sacos e esses aqui são de carvão triturado bem meus amores eu acho que berçário não tem mais por aí não tirando aqueles lá só os que vocês que eu gosto de fazer a mudinha do lado da planta como esse vasinho aqui por exemplo tá vendo agora eu não faço muito assim mas por que porque antes eu não vendia né gente então podia deixar a planta aí tempos e tempos mas agora como eu vendo as plantas eu já a maioria eu coloco para outros lados não coloco tudo de vez em quando você ainda acha alguma assim ó mas aqui também tem outra mas a maioria eu já põe separado porque depois quando eu vender a planta eu já não tenho que ficar mexendo com ela antes da hora aqui são tudo em potinho gente uma tábua tem potinho onze a outra nove tem muito buraco assim no meio porque eu estou preparando o álbum de vendas então fui tirando as plantas daqui eu não gosto que minhas tábua fique assim com esses buracos no meio eu gosto de ver elas completinhas aí o que que eu tenho que fazer agora na hora que eu postar o alvo e tal eu tenho que fazer a colheita nas mudinhas para completar o buraco aqui amores a sandra brito fica por aqui é tudo que temos para hoje vamos ver se eu vejo meu peixinho beta ali para fechar a imagem com ele olha minhas carnívoras que lindonas que estão vamos lá vamos ver se o beta está por aqui é o que eu acho mais lindão deles não está só a beta fêmea ali que é mais pequenininha mas mesmo assim não dá para ver direito vem cá seu peixinho aparece aqui aqui um beijo a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo amores tchau peraí peraí pessoinhas tchau não eu falei que ia mostrar para vocês como que eu mais gosto de de coisar de fazer plantar as folhinhas e esqueci tem gente que gosta de pôr as folhinhas enterradas outras gostam de pôr por cima do substrato vou encher eu não coloco nada de drenagem no fundo dos meus vasos mas se você gosta de usar você coloca eu não coloco não encher 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 bacia a cuia aí eu tenho umas folhinhas por aqui eu gosto gente de fazer assim enterrar a pontinha da folha de preferência ela de ladinho opa vocês não tão vendo né tão vendo aí por que de ladinho porque tem muda que gosta de sair na frente da folha gosta de sair por aqui outras gostam de sair por lá e a folha tanto de ladinho ela pode sair de qualquer lado que não vai pra dentro da terra já aconteceu com vocês de pôr uma folhinha e ela ir pra dentro da terra a pena é que a bacia não tem muitas muitas beiradas né podia ter uma beirada outra beirada outra beirada pra gente pôr tudo em pé assim mas aí quando acaba a beirada que ela não apoia ali eu vou e coloco só assim deitadinha também e enterro a pontinha eu tenho a impressão gente é só minha opinião que as mudinhas quando nascem enterradinha elas nascem mais forte entendeu e já enraiza mais rápido também eu acho isso só que isso aqui eu faço quando eu tô com paciência e que tenho mais tempo porque tem vezes que eu só chego e faço assim ó sério sério que tem vezes que eu só chego e faço assim como se estivesse sameando semente ó e dá certo também mas eu prefiro do outro jeito agora sim tchau pessoinhas desculpa tchau